No tag de volta e galera vamos assistir agora aos lances do Grêmio em 2022, os mais bizarros e pra gente esquecer né, deste ano terrível de 2022, adeus Série B, adeus esse ano terrível pra que ano que vem o Grêmio se reformule de fato, pra que ano que vem, em 2023 a gente comece o ano e tenha o ano aí de um futebol de verdade, um futebol bem jogado né, que é o que a gente merece, é o que a nossa torcida merece, é o que o Grêmio merece aí pela grandiosidade do clube. Antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo aí é patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, vocês podem baixar agora de graça aqui embaixo no link na descrição e no primeiro comentário fixado, vocês podem também baixar colocando o celular né, a câmera do seu celular aqui no QR Code que tá aparecendo aqui na tela, cara é super importante vocês terem esse aplicativo, porque com o OneFootball vocês vão ficar sempre ligados das maiores notícias e muito rápido e também acompanhar tabelas, ver os melhores momentos do Brasileirão e acompanhar agora a Copa do Mundo também que tá chegando né, bonitário? Então vamos lá e baixe o OneFootball, bora, que agora a gente vai assistir aí essa obra de arte, foi editada lá pelos meus parceiros da... do... é o Grêmio, o canal é o Grêmio, os caras fizeram um compilado né, dos melhores ou piores momentos do Grêmio de 2022, bora assistir... já começa desse jeito... já começa com esse lance bizonho do Eranuela ali, cobrando o lateral e deixando cair... não, 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 essa falta que o Diego Souza sofreu aí foi bizarra né, mano... ele caiu depois... cara, virou uma cambalhota ali... ai cara, é cada coisa que acontece com o Grêmio, mano... é cada coisa, velho... é o Grêmio... o Grêmio ficou brabo ainda, brabo, brabo... a torcedora dançando... sei lá o contexto disso... mas tá aí bem feliz... aí o domínio do Diego... o Diogo Barbosa... o Diogo Barbosa... o Diogo Barbosa... o que que é isso, irmão... o que que é isso... não, isso aí é bizarro... é... nossa cara, isso aí é bizarro... isso é bizarro... porra, um baita do lance... vai lá e me entrega na mão do goleiro, velho... é bizarro... e o Renato ficou pistola, óbvio... óbvio que vai ficar pistola, mano... pelo amor de Deus... eu espero que eu não tomei direito de atorar essa música... caraca, velho... é cada lance, mano... a gente tomamos essa lambreta aí... olha... pelo amor de Deus... ai ai ai... é complicado, né, o Diogo Barbosa... tem como defender não, mano... tem como defender o Diogo Barbosa não... olha os gols que o Grêmio faz, né, cara... goleirão, goleirão... pulou parado, mano... é cada coisa, irmão... daquele jeitão... devolve daquele outro jeitão... mano do céu... ai, velho... que ano do Grêmio esse, cara... que ano do Grêmio, velho... ah, e o... virou melhor toda uma bronca no Bipelo ali... só lance de qualidade, né... só lance de qualidade... olha os guris, os guris, ó... jogador caro não olha pra foto, né... de cria, de cria... ai, mano... ai, mano... cara, esse gol ia ser bizarro se o cara não tivesse feito com a mão, né, mano... olha... mano do céu, cara... precisamos de goleira, hein... precisamos de goleira, hein... pelo amor de Deus... ai, Elias... ai, Elias... te defendo tanto, mas olha... acontece... tava nervoso, tava nervoso, acontece... vou passar um paninho... vou passar um paninho... isso aí, isso aí é bizarro, né, cara... ai, Elias... ai, Elias... ai, Elias... vai tropeçar no calção, mano... vai tropeçar no calção, mano... olha o tamanho do calção que deram pro campaz, cara... bá... isso aí eu tava aí... eu tava do lado desse lance... tava bem pertinho e vi isso aí... caraca, né... mas não é muito azar, é muita zica... mas aí o que acontece? entrou Tassieno... olha... olha a arrancada do Tassieno... olha essa arrancada... olha... entrou no gás o garoto... entrou no gás o garoto... puxa... Tassieno... Tassigou... Vapo... Vapo... Bitella ali deitadinho... ai, ai... Diego Souza e Thiago Santos ali... não se... não se decidiram... quem ia na bola, quem não ia... acabou que foi os dois, mano... aaaah, gurizada... que ano do Grêmio, hein... pelo amor de Deus... o Renato, mano... olha, ó... o Renato ainda ficou puto, né, mano... o Renato fica maluco com... com esses lances... pelo amor de Deus... olha esse então... olha esse... nossa... três ali livre... o Tassieno simplesmente não tocou pra ninguém... não tocou pra ninguém... não chutou no gol... mano... que loucura, velho... que loucura... esse foi o Grêmio de 2022... adeus... adeus... adeus Série B... o Grêmio está voltando... Série A 2023... é lá que é o nosso lugar...